A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não sei aonde eu tô Que não posso te xingar Sou cara de boco-boco Eu não sei aonde eu tô Que não te dou um soco Sou cara de boco-boco Eu não sei aonde eu tô Que não te dou um soco Isso tudo é brincadeira Ele torce pro palmeira Futebol é alegria E o resto é besteira Sou cara de boco-boco Eu não sei aonde eu tô Que não te dou um soco Sou cara de boco-boco Eu não sei aonde eu tô Que não te dou um soco Até a minha mãe Já começa a me irritar Já pagou a prestação Tá esperando te cobrar Tô de olho no inglês Tô de olho no inglês Tá barato pra danar E o Jô vai te pegar E o Jô já te pegou E o Jô vai te pegar E o Jô já te pegou Seu cara de boco-boco Eu não sei aonde eu tô Que não te dou um soco Seu cara de boco-boco Eu não sei aonde eu tô Que não te dou um soco Eu não sei aonde eu tô